Música Começamos nosso armarinho da arte, seja muito bem-vindo. Para você que nos acompanha todos os dias, para você que ligou agora a TV ou que nos assiste pela internet e está acompanhando o nosso armarinho, deixa eu te contar que hoje teremos costura. Tem muita gente que está escrevendo para as nossas redes sociais e está contando. Eu não usava máquina de costura, tinha em casa guardada, graças ao armarinho eu comecei a costurar. Vários outros que pediram a emprestada da mãe, da tia, da avó, alguns que querem até investir numa máquina de costura. Olha que coisa boa também, para que você encontre uma coisa que te faça feliz, que você possa ali colocar tua criatividade, presentear teus amados. Também uma boa dica para ganhar um dinheirinho ali em casa. Então a gente está muito feliz por começar mais um armarinho e poder te ensinar hoje uma bolsinha combinada que é uma graça. Olha só, você pode fazer tanto para criança como para você ir para a praia, agora que o verão está chegando, hoje um dia de calor. E pode acompanhar também aqui no nosso armarinho, a gente te ensina. Essa bolsinha você pode fazer, usar tanto desse lado aqui, como, olha, se eu viro, eu posso usar do outro. Então a gente combinou, fez ela forradinha, né? Não é mágica não, gente. Estão me falando aqui minha colega, nossa, que mágica. Não, é muito fácil essa costura e você vai acompanhar hoje no nosso armarinho da arte, agora ao vivo. Lembrando que a gente sempre se encontra às 15 horas, 3 horas da tarde na Novo Tempo, de segunda a sexta-feira. E também você assiste às reprises 7h30 da manhã, de segunda a sexta. Te conto também que você interage com a gente através das redes sociais no facebook.com barra armarinho da arte. Nossa página oficial tem muitas fotos e muitos comentários que já estão chegando para o nosso programa. No Instagram, arroba armarinho da arte. E no blog você acompanha a lista de materiais, também tem vários vídeos dos nossos programas, moldes de alguns dos nossos trabalhos. Quando é preciso a gente sempre coloca o molde junto com o vídeo e a lista de materiais. É só você ler até o final que está tudo juntinho ali para acompanhar, tá bom? Entra no nosso blog novotempo.com barra armarinho da arte. E agora você acompanha a lista de materiais. A gente já já vai fazer artesanato e depois manda um abraço ali para você que está nos acompanhando. Veja só. Para fazer a bolsinha combinada, você precisa de tecido estampado, de duas estampas diferentes, régua de patchwork, cortador circular, base de corte, alfinetes, máquina de costura, linha, agulha, ferro de passar e botões de melancia. No caso, a gente falou de melancia porque a nossa estampa que a gente escolheu hoje é de melancia, né? Então, para ficar bem combinado mesmo, a gente escolheu assim. Mas você pode fazer também, não gostou, tipo, de fazer, quer fazer para você e não quer que seja um motivo infantil, nem tão colorido e tal. Você faz com tons lisos, coloca algum botãozinho que pode ser alguma outra coisa que você goste ou não, coloca botão. Bom, a opção está aí para que você faça do teu gosto, né? Olha só. A gente cortou primeiramente o que eu fiz. Eu cortei o pano, né? Tinha esse pano aqui da sementinha, cortei dois retalhos iguais. Eu vou tirar aqui os alfinetes para você acompanhar ali de casa e conseguir entender melhor. Então, a gente cortou. Eu cortei o pano já do tamanho que eu quero a bolsa, tá? Então, por exemplo, cortei dois retalhos do tecido de melancias iguais e dois retalhos desse tecido de sementinha. Então, se eu meço aqui, vou colocar aqui mais ou menos, para você saber, essa bolsinha é pequena, tá? Eu fiz como se fosse uma bolsa de criança, mas pode fazer maior para você. Ela tem 35 centímetros por 25, tá? Então, você vai cortar dois retângulos de 25 por 35 centímetros, de um pano e do outro pano. Aí, depois, você vai dividir esse paninho, como eu fiz aqui, para que ele fique mais curto. E esse paninho tem aqui 12 centímetros por 35, tá bom? Essa é uma opção, gente. Eu confesso para vocês, já tinha dito anteriormente, que eu não tenho muito medida. Ah, eu vou fazer uma bolsa de 35 por 25. Não! Eu meço o pano, vejo que fique do tamanho que eu quero, e aí eu corto e, conforme é isso, eu vou me adaptando. Lógico que depois preciso ser bem cuidadosa, para que tudo fique bonitinho, certinho, tá? E, mais ou menos, vou cortando de acordo com o meu gosto. Depois que eu já fiz a primeira peça, aí sim, lógico, tenho que acompanhar e seguir um padrão para que fiquem todas as partes iguais. Porque eu vou precisar, depois, cortar outra parte, que eu já tenho mais ou menos preparada aqui, invertida. O que sobrou desse outro pano e o que sobrou desse outro, né? A gente fez uma troca aqui com os paninhos, tá bom? Olha, aí o que eu fiz? Eu marquei, coloquei, né, os panos que eu vou costurar, para que ele fique combinado. Eu marquei um centímetro da borda até aqui, tá? Peguei a régua, coloquei aqui e passei o lápis, tá bom? Peguei o lápis, passei um lápis qualquer, tá certo? E aí, eu vou, novamente, pegar os alfinetes e colocar aqui, porque eu vou passar uma costura, tá bom? Ok. Até aqui, vamos, vai deixando claro, né, o que a gente vai fazer. Então, pego a máquina de costura, na costura reta, eu vou unir essas duas partes, para que ela já fique preparada para depois fechar a bolsa. Então, eu vou tirando o alfinete. Faço a costura reta. A dica é que você realmente vai medindo, assim, quando você vai fazer uma composição, nesse caso, né, a nossa bolsinha, para que ela fique os dois lados iguais, para que eu fique bem bonitinha, bem certinha, bem feita, né? A gente precisa sempre pegar as medidas. Por isso que eu falei para vocês na lista de materiais, que se vocês tivessem a régua de patchwork, melhor. Tem muita loja de artesanato, e até onde vende pano, que vende ela, tá? Não estou dizendo para você sair correndo e comprar. Simplesmente, se você tem em casa, ou alguém te empresta, ou você faz costura em algum ateliê onde tem, use, porque realmente ajuda bastante. E o cortador circular, também, para que ele fique um corte bem certinho, bem bonito. E aí, você vai se poupar bastante tempo depois, na hora de fechar a sua bolsinha. Aí, eu, novamente, faço uma costurinha aqui, para unir essa outra parte, tá bom? Eu peguei a outra parte da bolsa. Para fazer a união das duas peças. Ok. Aí, unir. Você tem o ferrinho em casa? Sempre que está costurando, eu sempre aconselho para vocês, quando tem uma costura, principalmente, se trata de patchwork, costura reta, né? Essa costura é muito fácil, até para quem está começando, que fala, né? A gente está começando com coisinhas simples. Olha, não tem segredo. Aí, você pega seu ferro, sempre abre a costura, tá vendo? Eu abri essa costurinha. E depois, você passa um ferro, tá? Para que ele fique bem bonitinho. E depois, o acabamento até vai ficar bem melhor. Esses são segredos que quem costura já faz tempo, já sabe que isso ajuda e acompanha muito, né? O nosso trabalho de costura. Aí, o que eu preciso fazer agora? Eu vou colocar do frente com frente, tá? Desse jeito aqui, hein? E sempre vejo que as costuras coincidam aqui, né? Olha, você está vendo que se eu levanto, ela está na mesma altura. Por quê? Porque depois, como eu vou fechar a bolsinha, eu quero que ela fique bem bonitinha. Que fique o pano verde com o pano verde, né? Aí, eu pego os alfinetes. E peço... Melhor, pego aqui, né? Vendo aqui. Aqui, faço a mesma coisa. Eu vejo que a costura está acompanhando, tá? E fecho essa parte. Para que você tenha, ter maior domínio da máquina de costura, mas quando a gente está começando, o que a gente faz? Novamente, pego uma regra. Ou a de patiwork, ou uma qualquer que você tiver ali. Eu meço aqui na minha tábua, na minha base de corte, né? Centralizo, vou deixar um centímetro para a costura. E olha, risco aqui o pano. E já coloco alfinetes, para que ele não mexa, que eu vou fechar essa bolsa, né? Eu vou fechar aqui embaixo e também nas laterais. A parte de cima da bolsinha, eu vou deixar aberta. Porque depois, eu vou colocar o forro, que seria uma parte igualzinha a essa, só que a gente fez, lembra? Fizemos a troca dos panos. Já eu acertar aqui, um centímetro também para a costura. Tá? Na lateral. A tábua, essa base, tábua não, essa base de corte, ajuda bastante em tudo que a gente foi fazer de precisão. Já seja, costura, petwork, scrap, cartonagem. Então, às vezes, o pessoal escreve até para as nossas redes sociais e tal, perguntando o que vale a pena investir, tipo, vale a pena investir numa máquina, vale a pena fazer scrap, muitas pessoas querem trabalhar com o artesanato e perguntam o que você acha. Então, aí, eu aconselho sempre, primeiramente, tem que ser uma coisa que você goste. E outra coisa que ter o seu alcance também, né? Então, aqui, eu medi novamente. Um centímetro. E aí, a gente coloca os afinetes. Eu agora vou levar para a máquina de costura, mas antes, a gente faz um breve intervalo. Logo, mas volto para te mandar um abraço ao vivo aqui no nosso programa de armarinho de hoje e terminar a nossa bolsinha, que está quase pronta aqui no armarinho. Não vai embora. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.